Há uma ameaça grave para a agricultura que todos conhecemos. O problema é que muitos não estão levando isso a sério, mas deveriam antes que as coisas piorem. Pelo uso de herbicidas com o mesmo modo de ação ano após ano e, ao mesmo tempo, diminuindo práticas de rotação de culturas e métodos de cultivo, estamos apenas ignorando o problema. E quanto mais ignoramos esta ameaça, mais ela se fortalece. Até que um dia não podemos fazer mais nada, a não ser ficar assistindo ao problema assumir campos inteiros ao ponto de nenhuma cultura sobreviver. Chamamos essa ameaça de resistência. Um monstro que está espreita em nossas lavouras, escondendo-se entre plantas daninhas que crescem em nossas culturas. O pior é que essas plantas daninhas transferem a sua resistência a herbicidas para as gerações futuras. Falando sério, a resistência de plantas daninhas a herbicidas está se espalhando e se tornando algo cada vez mais preocupante para todos nós. E já que o número de herbicidas eficazes está diminuindo, os agricultores, em particular, serão impactados por grandes perdas financeiras. Especialmente porque no mundo não haverá disponibilidade de um herbicida com um novo modo de ação a curto prazo. As consequências são devastadoras. Quando nós não pudermos mais controlar plantas daninhas resistentes, elas seguirão competindo cada vez mais fortemente com a cultura, levando a um declínio nos rendimentos e na lucratividade. Mas há algo que podemos fazer para impedir que isso aconteça. Com nossa experiência agrícola, combinada com a nossa tecnologia e assistência técnica, podemos efetivamente combater a resistência em conjunto. E qual a melhor ferramenta para combater a resistência de plantas daninhas? Diversidade. Diversidade é o futuro. A iniciativa da Bayer contra a resistência de plantas daninhas. Diversidade em métodos de cultivo. Diversidade na rotação de culturas. Diversidade no uso de herbicidas. Chamamos essas três vertentes de manejo integrado de plantas daninhas. E também cabe a você colocá-lo em prática tomando algumas medidas para cada vertente. Vamos começar com a diversidade dos métodos de cultivo. Considere o controle mecânico das plantas daninhas. Selecione sementes certificadas com alto vigor e alto poder germinativo. Escolha a época correta de semeadura e use a densidade recomendada de sementes. Agora vamos olhar para a rotação de culturas. Áreas plantadas com a mesma cultura em safras subsequentes forçam o surgimento e a propagação de plantas daninhas resistentes. Então, para mantê-lo sob controle, você deve praticar a diversidade na rotação de culturas. Porque rotacionando culturas entre safras diferentes é uma maneira eficaz e bem consistente de se praticar o manejo de plantas daninhas resistentes. Então, que tal diversificar o uso de herbicidas? É aí que a experiência da Bayer pode realmente ajudar você. Em primeiro lugar, é importante saber se um determinado herbicida possui apenas um modo de ação simples ou múltiplo. Considerando que existem muitos produtos com o mesmo modo de ação, apenas mudando o seu produto atual pode não ajudar. Você pode ter de mudar para um produto com um modo de ação completamente diferente ou trabalhar produtos com vários modos de ação que possam agir sobre as plantas daninhas mais importantes. Mas, para obter os melhores resultados, pode ser necessário combinar a rotação de culturas com diferentes modos de ação em aplicações por várias safras. Mas isso não é tudo. Você pode alternar o seu programa de pulverização escolhendo a aplicação mais correta para cada safra. Escolha um pré-emergente, um pós-emergente e aplicações de final de safra. Na verdade, há muitas maneiras de retardar e limitar a propagação da resistência, mas você não pode ignorá-las e esperar que a resistência vá embora por si só. Você tem de agir agora! Mas você não está sozinho nessa batalha. Com a Bayer, você sempre terá um parceiro de confiança ao seu lado. Basta entrar em contato com a gente para juntos combatermos o monstro de resistência. Converse Bayer 0800 011 5560 www.bayercropscience.com.br www.bayercropscience.com.br Tchau, tchau.